Saímos aqui, rumo Moby Dick. Ainda não. Não, Cassino. Cassino. Cassino da cidade. Vamos ver aquele chique lá que tem as fotos nos rolês, vamos ver se a gente consegue entrar lá. Bora dar um pião noturno por Ponta del Este. A gente veio aqui na região dos rolês, mais movimentado e tal, não tem ninguém. A cidade realmente está vazia, ó. Golêsão, tipo, mó da hora, bonita e tal, e não tem. Olha o Moby Dick aqui. Tá parecendo tudo restaurante, bar, não tá parecendo balada. É que mais pra noite pode ser que ainda dê uma fervida. Então vamos realmente primeiro no Cassino e depois a gente volta pra cá e ver se tem o Moby. Rapaz, é o seguinte, paramos o carro aqui, ó. Olha lá, o Cassino. Essa é a entradona ali do Enjoy. Ali na frente, todo quase. Só que aí a gente veio por aqui, né? Vamos parar na rua, na paz do senhor. Eu não quero pagar nenhum tipo de valet, porque já vai ser mais caro do que qualquer coisa que a gente pagou até agora. E aí agora eu não faço ideia por onde a gente entra. Ah, já tem máquina aqui embaixo, você quer entrar pelo saguão? Ah lá, já dá pra ver as máquinas ali. Vamos ali em cima, ver se a gente consegue entrar pela entrada principal. Mas ó, dá um bisu. É chique. Aqui Bi, tem escada. Não sei que você queira chegar igual um carro. Olha só a molecada. A gente tudo pisando na grama aqui do lugar. Pera aí, tchau. Aí vão barrar a gente. Olha lá a entrada do rolê. Ali dentro já dá pra ver os cassinão e tal. Vamos tentar entrar. Eu não vou ficar muito com a GoPro aqui agora, porque vai que eles falam que não pode gravar e tal. Mas se liga os carrão aqui no valet. Ó, estamos fazendo um take bem discreto, porque não pode filmar aqui. Então, trocamos 10 dólares, que valeu 5, não, é 5, né? Foi 50 reais. Vamos colocar na máquina aqui pra acontecer. Não vou ficar levantando. Eu espero que dê pra ver a tela daí. E agora? Mil créditos. Aí você escolhe a aposta aqui. 1, 2. E perdemos. Essa linha aqui ou qual é a linha? São todas aí. Tem que vir uns negócios similar. Aí, 3A. Ganhou 10, mas apostou 1 e... Olha lá. A gente já tem 7,70. Super divertido perder dinheiro aqui no... Olha lá. Não serve de nada essas tartarugas aqui. Ah, não. Vamos ter que achar outra máquina aqui pra trocar. Só mais uma nessa. Ah, credo. Vamos... Não, mas nem o que, 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 que aqui? Não. Então, cash out. Beleza, perdemos. 3,50 de dólar. Incrível, que divertido. Muito bom. E tá aqui, ó. Beleza. Bora pra algum outro ponto. E aí? Agora vai, ó. Vem quanto você vai apostar. Sei lá, 50 créditos. Aí vai. Ah, 100? Acho que deu na mesma. Não perdeu nem ganhou. Tá bom, então. É. Ixi, esse tá quebrado, será? Por quê? Aqui, ó. O mal funcionamento anula todos os pagos. Ah, não, mas vamos ver, ó. Vai, bota esse primeiro aí. Ih, não aconteceu nada. Oxi. Ih, não tá indo não, hein. Pera. Aí, 33 centavos de crédito, hein. Entrou. 5,33. É, vamos nesse aqui, vamos lá. É agora. Não ganhamos nada. Credo, só perdemos. 60. Nossa, bem, não ganhamos nada. E agora? E agora? Vamos lá. Dá um click aí, então, você. Aí, ó. Você é um talento. 40 centavos. E agora? Vai de novo aí, manda aí, você que sabe. Isso, ó. Mulher, tô na corrida de cavalo aqui. É agora, hein. Mandei os 180. Beleza. É isso aí. Agora só dá pra pagar uma. Aí, esse ficou 33. O voucher que a gente achou é o voucher de ficar. Ah, tá bom. Não dá mais pra fazer nada. Perfeito. Ah, ó. Acho que vai começar a corrida de cavalo. Será que a gente faz dinheiro? Sei lá. Não sei ver, né, vai. Põe aí. Conseguimos arranjar um ponto mais escondido aqui. Bora. Vai mandar o último centavo que a gente tem aqui. Perdemos? Terminamos de perder? Aê. Cadê? E agora? É... Sobrar três centavos. Cadê? É isso que ficou. Agora estamos... Três centavos. Bom, foi legal a experiência de, mais uma vez, perder dez dólares no cassino. E aqui, na verdade, né, não pôde nem gravar pra ficar o registro mais legal. Agora sim. Ficou. Essa GoPro tá maluca. Saindo aqui do rolê. Foi como previsto, né? Só perder um dinheirinho. Cobrou três centavos. Considera que foi tipo um passeio. A gente pegou dez dólares, gastou cinquenta reais. Então, como se fosse vinte e cinco reais pra entrar e ficar dando uma volta. E andando. Observando. Observando a galera lá. É, a gente presenciou uma... Corrida de cavalo. Uma corrida de cavalo digital. É que eu não consegui gravar aqui porque a galera fica andando, fica de olho e tem muita câmera em volta. Mas eu peguei um pouquinho no celular, no story. Mas tá aí, ó. Diferente dos iguais. Ó, já colocamos o caminho. Então, bora ver se a gente acha alguma coisa mais pra fazer, né? Bora, bora, bora. Bom, tá de noite. Não vai dar pra ver muito, mas a gente veio fazer uma coisa totalmente incrível, como a gente não tinha nada pra fazer. Que é andar. O pior que o maior é legal aqui. Porque você entra, você começa a ir pro meio do nada aqui, ó. Pro meio do mato. Acabou que chegou no sítio do meu avô. A gente fez aqui só pra dar a volta, mas ó. Tem as casas abandonadas. Tem só aparecendo bichão aí. Ah, dá pra chegar pelo fim da rua. A gente parou aqui pra observar um pouco o movimento. Ver a ponte, ó. Em volta dos food trucks que tem ali atrás. E, ó, realmente no Uruguai é modalidade, ó. Fazer um rolezinho no carro. Tá um casal ali, ó. Porção de batata, uma coca de dois litros. Só trocando ideia aí, comendo. Botou uma musiquinha no celular ali, ó. Um vídeo, até a letra. Pra cantar junto. O outro sozinho ali, ó. Tomando o seu mate. Pessoal muito sossegado. Grandes, grandes rolez. Não teve jeito. Teve que parar de novo lá pra comprar mais. Eu aqui não tinha aceito uma, não resisti. Peguei uma pra mim. Tá. Peguei, é um bifinho, ó. Não é carne moída. Tá bom? Tá delícia. Então, paramos aqui pra vir na rua que tinha uns rolês lá. Vamos ver se a gente acha pelo menos um lugar só pra matar a sede que ficou das empanadas agora. Mas o movimento tá devagar, devagar. Tá. Não sei se ainda tá armando a night. Que a galera falou que é tarde aqui. Conseguimos entrar aqui no rolê. Basicamente um barzão ali atrás. Mesas pra cá. Mesa nessa área. Mesa aqui pra trás também. Mas é isso, ó. Fica tocando um som aqui. Cada um curtindo sua vibes, né? Olha aqui o cardápio de drinks. E aqui o cardápio de mais drinks. No Moby Dick Pub & Grill. Uruguai, ó. O que? Maracujá. Maracujá e pomelo roçado. O sucão, o sucão, o sucão, é a própria. Você gosta? É ele, é ele. E aí, o que você achou do ferner com coca? Não dá certo essa combinação, não? O negócio fica com gosto de remédio, hein? Você vai tomar, eu duvido, você vai tomar metade disso aí. É, fica um gostinho meio de remédio mesmo. Mas, né, a galera é acostumada a tomar na Argentina e no Uruguai. Esse aqui vai estar bem melhor, certeza. Sucine. Olha lá, agora tá rolando o Alvigo aqui, ó. Olha a banda ali, ó. O lugar aqui é escutado. Saímos do rolê aqui. Aquele ali tava mais agitadão, ó. Mas tamo com preguiça já do rolê. Por hoje. A gente quer dar um rolê nos barcos ali. Aí tem uma galerinha aqui meio off de entrar em nenhum. Fica só tomando os goró aqui. Acho que aqui o porto é onde rapaz vem. Pra dar rolê de madrugada. Mas de resto já tá meio... Meio apagada a cidade. Ó, o pessoal ali em cima, ó. Tá tomando um gorózinho e tal. Ó, então pra quem vier pra cá, se quiser ir no Mob Dick é um rolê mais um rockzinho, depois uma música ao vivo. O do lado chama sorro. Aí já é mais eletrônica, reggaeton e tal. Mais estilo baladinha. Tentou estacionar no hotel, mas não tinha vaga. Então vai ficar na rua de novo. E a rua que a gente tá é uma das que tá com movimento por mais tempo. Ainda tem uns restaurantes. Mas vamos encerrar o rolê por hoje. Dá pra não acordar muito tarde amanhã, né? E já começar. Dar umas outras voltas aqui. Ih, é três pino? Três. Ixi, peraí que eu vou tentar fazer um... Vou tentar salvar você. Então é isso aí, rapaziada. Até amanhã ou quando sair o resto do rolê.